Música Fala galerinha Beleza Queira quem fala E sejam bem-vindos a mais um vídeo de PKXD Aqui no meu canal Mais um vídeo com a minha amiga Gupy Dá um oi pra galera Gupy Dá um tchauzinho assim, assim, assim Aê, olá galera A Gupy tá bem animada Ela tá gostando muito de aparecer em alguns vídeos do canal aqui Então se você gosta dos vídeos com a Gupy Já vai deixando muito, muito like nesse vídeo E não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder nenhuma novidade do canal do Kira Que tem todo dia vídeo aqui pra vocês, beleza? E ó, também quero ver a câmera do salve Para dar salve para membros da turma do Kira Então o salve do vídeo de hoje Junto aqui com a Gupy Vai para o Guilherme Coelote Um salve Guilherme E um salve também para a Baby Lu Ó Beijo e abração do Kira pra vocês Obrigado por fazerem parte da turma do Kira Se você que tá assistindo aí, clicar no botãozinho Seja membro e apoiar o canal Você também com certeza vai receber um salve do Kira Mas me segue lá no Instagram também Que eu vou estar dando um salve pra quem me segue por lá Em breve também E postando bastante coisas legais pra vocês lá Fechou? Então galera, hoje a Gupy me desafiou Não é mesmo, Gupy? Ela me desafiou na Crazy Run Olha lá, ela deu um joinha Confirmando Então vamos fazer uma batalha na Crazy Run hoje Aqui, olha lá, ela falando Crazy Run Vamos nessa, Gupy Porque vocês sabem, galera A Gupy tem diversos poderes, né? E ela é filha do Shark Boy e da Lava Girl Então ela participa de um treinamento com os pais dela, né? Sempre aqui dentro do PK-XD Ué, a Gupy não vai entrar aqui no robôzão? Será que aconteceu algum problema com ela? Ah, chegou Então, ela quer testar esses treinamentos com os pais dela Aqui dentro do PK-XD Então é isso que a gente vai fazer agora, né? Vamos ver se aqui dentro a Gupy vai se dar bem ou vai se dar mal Vão ser três corridas, beleza, Gupy? Três vezes aqui na Crazy Run, pode ser? Beleza, então Aí a gente vai ver quem vai ganhar mais vezes nesse desafio Olha lá, vamos ver Ó Ah, ela falou que vai ganhar o próximo que já é o primeiro, né galera? Vamos ver se isso vai se confirmar E pessoal, vou falar uma coisa pra vocês aqui escondido Ó, eu tenho um pouco de medo da Gupy ficar nervosa Vocês sabem que ela é muito brava Porque ela tem aquela parte de tubarão dentro dela Então, vamos tomar cuidado pra ela não ficar tão nervosa assim, beleza? Vamos lá, Gupy Pode ir Ah, ela já entrou, ela já entrou Boa Vou entrar aqui então E vamos nessa Vamos ver quem ganha, hein, Gupy? Tá preparada? Top, top demais Então eu também tô preparadíssimo E dois E dois E um E Valendo E eu não vou dar mole pra você não, Gupy A galera tá assistindo E galera, já comentem agora aí Quem vocês acham que vai ganhar esse desafio aqui no PKXD Quem acha que o Kirinha vai ganhar, comenta E quem acha que vai ser a Gupy que vai ganhar A filha do Sharkboy da Lava Girl, comenta Gupy Se você acha que é o Kira, comenta Kira Se você acha que é a Gupy, comenta Gupy Porque a batalha é entre nós dois E eu tô vendo tão rápido, galera Que eu nem tô vendo onde é que a Gupy tá, tá? Eu só quero vencer a corrida aqui Então se ela ficou pra trás A culpa não é minha Porque eu sou profissional E é o seguinte, ela também é Porque ela também treina Ela tem treinamento de heróis Junto do Sharkboy da Lava Girl Então A gente não pode dar mole pra ela, né, galera? Boa Fomos de primeira aqui Estamos indo muito bem Agora Ai, meu, eu caí, não é possível Beleza Vai dar certo Vai dar certo Cadê a Gupy? Cadê a Gupy? Ih, tá lá atrás ainda Ela tá mal Ah, não Nossa, eu fui dar risada e me lasquei Deu certo Dinheirinha em primeiro Uhul Já cheguei aqui em primeiro lugar Ih, acho que a Gupy vai ficar nervosa Eu tinha esquecido disso Ai, meu Deus Tomara que ela não fique nervosa Tá bom É, eu fiquei em primeiro, Gupy Eu ganhei só a primeira Tá tudo certo aí? Ah Ah, ela foi olhar Ela foi olhar Ih, ela tá nervosa, galera Ai, meu Deus do céu Calma, calma Calma, Gupy Lembra, ó Lembra Medita, ó Medita, medita comigo, ó Medita junto comigo Se acalma, ó Não, 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 não Não é esse, não É esse aqui, ó Pra você se acalmar Hum Medita, Gupy Medita Isso Tá vendo, ó Você vai ganhar na próxima Entende? Isso É isso mesmo Você vai ter chance de ganhar agora, ó Vamos pra próxima corrida Vamos pra próxima O quê? Isso Bora, ó Sempre tem uma segunda chance Aê, tá preparado Então eu entrei Bora que bora Vamos lá, ó Fica pertinho aqui Pra você não se perder nessa, Gupy Vai começar, hein É um, é dois, é três E vamos nessa Bora que bora Vamos ver se eu vou me dar bem Eita, já me dei bem na primeira Já pulei aqui Ai Não, 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 não Cai, 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 cai Ai, meu Deus Nossa Eu tenho que ir bem Eu tenho que ir bem Eu tenho que ir bem Não, ah, não, 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 não Caramba Agora a Gupy disparou Agora a Gupy disparou na frente Minha nossa Calma Calma Vem pra cá Boa Pra cá Vem por aqui Vem por aqui Pula, pula Beleza Ai, galera A gente vai precisar de um pouco de sorte Pra ganhar essa segunda corrida Porque Ah, não Ai, boa Deu certo, deu certo Tá Eu não faço muito esse caminho aqui, não Mas eu espero que eu vá bem Ai, a Gupy tá ali A Gupy tá ali Eu vou pegar você Ai Peguei Ai, não, 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 não É possível, não é possível Ah, não Ela já tava na No negócio certo Não acredito Ai, agora ela caiu Agora eu vou aproveitar Agora eu vou aproveitar Vou aproveitar Vou aproveitar Não, não Eu caí também Ah, já era Essa Gupy vai ganhar Ah, já era Não, não, não Pra cá, pra cá, pra cá Não, não Esse não Oxe, que travado Que isso Não Ah, não A Gupy passou Não tive a chance Ah A Gupy ganhou o segundo desafio Meu Deus do céu A Gupy em segundo Ela tá me provocando Mandando beijinho Olha só Gupy Beleza Beleza Vou te mandar a linguinha Também Porque tem a terceira rodada Tá Na terceira rodada Que a gente vai ver Quem vai ganhar esse desafio Aqui no PKXD Eu que vou ganhar o próximo Vou falar aqui pra ela Vou ganhar o próximo Galera Comenta agora Quem vocês acham Que vai vencer A terceira corrida Aqui no PKXD Se for a Gupy Você comenta Gupy vence A terceira corrida E se for o Kira Você coloca Kira vence A terceira corrida Ou o Kira ganha O que você preferir E a Gupy foi bem Agora vocês viram Que ela não tá pra brincadeira Não hein Olha só Ela chegou no PKXD Pra chegar Olha ela tá dizendo Que ela é rápida Ah Ela tá dizendo Que ela é mais rápida Que uma bala Então vamos ver Quem vai ser mais rápido Que uma bala Agora Gupy Essa é a hora da verdade Kira versus Gupy No desafio do PKXD Vamos ver Quem vai ser o vencedor Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Ai meu Deus Vamos lá 3, 2, 1 E foi Tá valendo Tá galera Agora eu não posso perder Eu não posso perder Que tá valendo o título Do desafio desse vídeo Então vamos que vamos Ai meu Deus A Gupy tá indo muito bem Ela também não tá caindo Isso é um problema Tá Eu tenho que ter sorte Tem que ter sorte Boa Sorte Ah não Bate a cabeça Bate a cabeça Cadê 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 Vem pra cá Vem pra cá Boa Purei por cima do negócio laranja Não sei onde é que tá a Gupy Tô indo que Ai a Gupy tá logo atrás de mim Se eu errar ela me passa Se eu errar ela me passa Mano esse cara é bom também Esse blanket aí Esse cara é bom demais Vamos que vamos aqui ó Passei pra cá Passei por aqui Boa Cadê a Gupy Ai a Gupy tá ali A Gupy tá ali Nós temos que acertar agora Ai não é aqui Não é aqui Não é aqui também Meu Deus Ai não a Gupy tá aqui Boa Meu Deus Tem sorte Tem sorte Tem sorte Tem sorte Tá Não posso cair Não cai 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 Ai não cai No último E a Gupy também Não é possível Ih ela travou Nossa tá acirrado Tá acirrado É pra cá É pra cá É pra cá Vai ser a reta final A reta final A Gupy travou A Gupy travou Cheguei Meu Deus galera Que final foi esse? Eu não acredito Nossa Será que a Gupy ficou nervosa de novo? Meu Deus Cadê a Gupy Cadê a Gupy Cadê a Gupy É Foi legal Não 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 Calma Medita Lembra da meditação Gupy Meditação Fica calminha O importante Gupy É participar E você foi muito bem Viu? Eu curti demais Você Pra quem tá começando No PKXD Está de parabéns Beleza? Ah Eu acho que agora Ela quer ir nadar Pra reconstruir As energias dela Né? Então galera A gente vai lá Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like aí Beleza? Não se esquece De se inscrever no canal E ativar o sininho E agora é a hora da Gupy Recarregar as energias dela Pra brincar mais Não é mesmo Gupy? É isso aí galera Valeu Tamo junto E Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho